No Cidadania desta sexta-feira nós estamos falando sobre o Fórum Regional em Defesa à Pessoa que vai ocorrer em Tramandaí na próxima semana e sobre os assuntos que serão discutidos nessa primeira edição deste fórum. Está conosco o gestor de cidades e diretor do Instituto Brasileiro em Defesa à Pessoa, Marco Aurélio Alves. Os assuntos principais deste fórum de Tramandaí, você poderia falar assim para nós, enumerar? Certo. E por que foram escolhidos esses assuntos? Cada região escolhe na hora da organização quais são os temas prioritários. E Tramandaí reuniu lá com as entidades, com as instituições e viu alguns temas de sugestão. E nós vimos que alguns outros necessitavam também entrar no debate. O primeiro deles é o cidadão com deficiência e a sua qualidade de vida. Falamos no fim do primeiro bloco com a Mariana. Acabamos de falar sobre isso. Eu acho que a Mariana apontou muito bem. A ausência de possibilidade das pessoas se locomoverem de ir à praia. A ausência de um cego. Imagina como é que o cego vai chegar até o mar. As pessoas com mais idade, as pessoas com baixa visão. Os idosos, exatamente. Estou mostrando aí o cartaz e as datas. A ideia das mãos se juntando, das mãos trabalhando juntas e com o mesmo objetivo. O segundo tema é as implicações sociais na violência contra a mulher, que é aquilo que eu falava antes. O primeiro tema, quem vai defender, é o Paulo Cruyff. Ele é doutor em psicologia, integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Já foi presidente do Conselho. Ex-professor da URGS. O segundo deles, então, a Ângela Maria Pereira da Silva. Mestre em serviço social, ex-coordenadora do Centro Jacobina de São Leopoldo. A Ângela vai falar sobre as implicações sociais na violência contra a mulher. Que é isso que a gente falava antes também. Quer dizer, a mulher sofre uma violência. Esse ato não termina ali. Essa violência não acabou ali. Ela tem uma causa e ela tem uma consequência. Muito se discute sobre a questão criminal, muito se discute, mas não se discute, por exemplo, sobre a quantidade de crianças que estão nos abrigos e nas casas de passagem em função dessa violência. E até nas casas de acolhimento, na falta de juizados especializados nessa área. E muito se debate, muito se briga quanto a isso, mas depende da implementação da lei. Mais assuntos? Temos mais os objetivos do Milênio e a mobilidade urbana, que eu já falei. Um outro olhar sobre a segurança pública, com o Rafael Lopes Dariza, que é um criminalista mestrando em criminologia e o coordenador adjunto do curso de Direito da UBRA de Canoas. O Rafael vai falar também sobre uma outra questão. Nós falamos sobre a questão da segurança pública com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com todas as instâncias policiais. Mas nós não falamos sobre segurança pública na prevenção. Nós não falamos sobre o sistema penitenciário e não falamos sobre a reinserção social dos ex-apenados. Nós não falamos sobre a reinserção social daqueles apenados que saem para a prestação de serviços à comunidade ou que saem em semi-liberdade, liberdade durante o dia. Falamos pouco sobre isso. E por isso o Rafael Arisa vai tentar dar esse outro olhar. Qual é esse outro olhar? A prevenção. Quando nós falamos na questão do marido que agrediu a mulher, nós temos que fazer a prevenção para que não cheguemos ao crime, para que a gente nunca chegue ao crime. Tudo isso no primeiro dia, né? Vamos apreciando um pouquinho. Vamos lá. O nosso tempo. E aí no primeiro dia a gente termina com uma primeira rodada de apresentação das demandas locais. As demandas que vão ser apresentadas por todos os municípios. Cada município apresenta a sua demanda e em seguida é ouvido. No segundo dia nós começamos com a juventude e as suas manifestações. E aí é muito diferente. O Johnny da Luz, que é do movimento Chadalu Brasil. E o Berbacha Soares, que é do movimento tradicionalista. São duas linguagens absolutamente diferentes, duas visões de juventude completamente diferentes. Na parte final da manhã, eu trato sobre, inovando na prevenção, tratamento e reinserção social, as vítimas do crack e outras drogas. De novo, se fala muitas bobagens sobre o crack e se fala muita superficialidade sobre o assunto. E nós vamos tentar ver de que forma esses gestores, essas pessoas que vão estar conosco, podem contribuir no tratamento, na prevenção, porque o tratamento quem faz não é só a instância que está tratando a fazenda ou a clínica. A família participa, as entidades sociais também. E, por último, a segunda rodada das apresentações das demandas municipais e a construção de projetos regionais, que eu acho que é definitivamente muito importante. Nós não podemos ficar nessas discussões apenas na teoria. Nós temos que começar a sair da discussão e imediatamente colocar aquelas visões ou aquelas soluções que foram vistas na prática. Tá certo. Isso tudo entra a mandaí agora, nos dias três e quatro. Três e quatro, terça e quarta-feira. Terça e quarta. E quarta-feira. E esses debates, depois, eles seguiram em quais cidades ali? Nós vamos seguir com vinte e duas, vinte e dois municípios do Rio Grande do Sul. Vinte e duas regiões do Estado. A primeira região a ser atingida, depois do litoral... Sempre com a organização desse instituto. Do Instituto Brasileiro em Defesa da Pessoa. A primeira região é a Carbonífera, em Butiá, é um dos primeiros em janeiro. Em seguida, depois de Butiá, vem São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Depois, São Leopoldo, no Vale dos Sinos. São os três do mês de janeiro. E esses assuntos, depois, eles seguem com a comunidade? Tem algum tipo de acompanhamento? Tem um acompanhamento, porque em junho do ano que vem, nós temos um fórum estadual em Porto Alegre. Nós trazemos tudo isso que foi coletado nas vinte e duas regiões do Estado. Fazemos um fórum estadual em Porto Alegre. E neste fórum estadual, virão os representantes dos municípios, já apontando quais foram as soluções encontradas para aquela problemática. E nós vamos oferecer isso para as esferas de governo. Vamos aproveitar que se trata de um ano eleitoral, tanto a nível federal quanto estadual, e vamos apresentar esse diagnóstico para os candidatos, para todos os candidatos, ao governo do Estado e à presidência da República, mostrando que o Rio Grande do Sul não precisa que pensem por ele. Mais uma instância aí, pensando, debatendo, discutindo, e que isso é muito importante. Então, tá, a gente já mostrou até o site, né? Se ficou alguma dúvida, pode entrar no institutoemdefesapessoa.org, ou então acompanhe aí nos dias 13 e 4, na auditória da Prefeitura de Tramandaí, que fica em frente ao estádio, o senhor falou, né? Isso, na vida da igreja, em direção à praia, a rua bem central, bem pertinho do centro. Muito obrigado a vocês, obrigado, Lena, obrigado a TVN. Nós é que agradecemos aqui a sua presença e sucesso no evento. Muito obrigado. Agradecemos, como sempre, a sua companhia, e desejamos uma boa noite, bom final de semana, até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto